O que é o Roberto Camargo? Ações pessoais, como e-mails, privados, localização do consumidor e visualização de bens imóveis obtidos por meio de aplicativos. Esses dados seriam usados para segmentar anúncios na rede social. O Facebook tem agora 10 dias para apresentar defesa administrativa e pode ser condenado a pagar multa de mais de 10 milhões de reais. Hoje, o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente, recebeu uma visita especial e inédita. Olha só. A quinta-feira foi especial para essa criançada. Em vez de sala de aula, um passeio pelo Palácio do Jaburu. A Anny ficou encantada com o que viu e já sabe o que vai dizer quando chegar em casa. Eu vou contar que foi muito divertido, que eu quebrei a madeira, a primeira vez que eu quebrei a madeira. E o presidente é muito gentil. A Anny faz parte desse grupo de estudantes de escolas públicas e particulares do Distrito Federal. Eles foram convidados para conhecer a casa do vice-presidente, ocupada pelo general Hamilton Mourão, que fez questão de recepcionar os pequenos visitantes. Desde que se mudou para cá há 10 meses, essa é a primeira vez que o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, abre as portas do Palácio para a visitação pública e aproveitou para fazer uma homenagem às crianças neste mês de outubro. Apesar do Jaburu não ter uma história muito longa, são 42 anos, mas conheci um pouco do patrimônio e do acervo que foi deixado aqui pelos antigos vice-presidentes. Palhaços e animadores ajudaram a quebrar o clima de visita oficial. Não demorou muito e eles já estavam assim, bem à vontade. E se encantaram com os bichos, em especial as emas. Gostei, ela é muito fofa. Ela é muito grande. Agora, a visita foi boa mesmo para o Matheus, que tomou uma decisão importantíssima. Vai ser presidente da república e já sabe até como vai governar. Estou conhecendo todo mundo, estou estudando para virar um presidente bom para a gente e não fazer nada de ruim. Muito bom. E você, gosta de viajar? A procura de brasileiros por cruzeiros no país aumentou. No primeiro semestre deste ano, 293 mil turistas embarcaram em navios na costa do Brasil, número 21% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. A temporada 2018-2019 injetou cerca de 2 bilhões de reais na economia e gerou quase 32 mil empregos no setor. Os dados são da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos e foram divulgados pelo Ministério do Turismo. O governo agora termina aqui. Até a próxima edição.